Aica, liga, queda pois amiguinho da boca 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 Aica, liga, que é da coisa medida por cá DJ Pedrinho das L, solta, 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 putaria, putaria, putaria Esse é o DJ F7 Solta, solta, toca, furada Eita, a metralha dos bailes, só mandelão O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucana as aguas